Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. E olha essa história, dois assaltantes, um deles disfarçado de vendedor de salgados, levaram 437 mil reais de um empresário em frente a uma agência bancária na manhã dessa segunda-feira. Na fuga, o suspeito deixou o isopor e a bandeja de salgados para trás. O crime foi em frente a esta agência bancária que fica em um centro comercial na zona centro-sul da capital. O assalto foi por volta das 9 horas da manhã, no horário de abertura do banco. PM e a polícia civil foram acionadas. Segundo a delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações, um empresário que teve a identidade preservada, teve 437 mil reais levados pela dupla. Não foi contra a agência do Bradesco, e sim contra o empresário do ramo de confecções. Esse dinheiro era referente à venda do final de semana, e no momento que ele foi depositar, dois indivíduos armados conseguiram abordar e levar uma quantia de 437 mil reais. De acordo com a polícia, os dois assaltantes fugiram sem serem identificados. Mas um deles, que estava disfarçado como vendedor de salgados, deixou para trás isso aqui, um isopor e uma vasilha com salgados. As câmeras de segurança da agência flagraram a ação criminosa. As imagens vão ser analisadas pela polícia civil. O isopor e a bandeja com salgados também foram levados para a delegacia. Esse foi o segundo assalto envolvendo agências bancárias na zona centro-sul da capital em menos de duas semanas. No dia 22 deste mês, três caixas eletrônicos do Banco do Brasil, na avenida de Jaume Batista, foram arrombados. Os criminosos fugiram levando mais de 600 mil reais. O prejuízo dos dois crimes ultrapassa um milhão de reais. Um homem foi assassinado a tiros em um beco na Vila da Prata, na zona oeste da capital. O crime foi por volta das oito da noite, neste domingo. Segundo a polícia, Marcelo Andecli Rodrigues desceu pela Rua Brasil, correndo de dois suspeitos em uma moto. Ele teria levado um tiro na rua e entrado aqui no beco a Juricaba. De acordo com a família, um homem passou o domingo fora de casa e não recebia ameaças. Ele ainda chegou a pedir para os suspeitos não atirarem, mas ele foi atingido por cinco tiros. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Neste domingo foi realizada a terceira edição da Feira de Vinil. O evento reuniu colecionadores e amantes dos discos. Discos, livros e muita música. Assim foi a terceira edição da Feira de Vinil. Este ano, homenageando o cantor Zeca Torres. O homenageado desta segunda edição é o Torrinho, ou o Zeca Torres, o nome dele, verdadeiro. E este ano comemora-se 25 anos do disco Porto de Lenhas. Um grande sucesso regional aqui, um ator local, um autor local. O evento foi no Mirante Music Bar, no Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus. O local foi escolhido por causa da vista privilegiada. O Mirante é um local que respira cultura, né? Esse pôr do sol aqui, esse visual já explica tudo, a escolha do local, né? É um local centralizado, né? Aqui já foi palco de diversos shows, diversos eventos culturais. E com a proximidade nossa com o pessoal do Mirante, a gente resolveu tentar essa parceria. Para a Daniele, a feira foi mais uma opção de lazer, principalmente para quem quer fugir da rotina. Mais uma opção de lazer aí no domingo, com esse ambiente maravilhoso aqui do Mirante, que fica próximo ao nosso Rio Negro. É, diversão e estilos musicais bem alternativos. Para hoje eu selecionei um set list de reggae e mais tarde vai rolar um de rock'n'roll. Entre os atrativos estavam os estandes que vendiam desde os discos de vinil até revistas em quadrinhos e outros artigos culturais. A programação terminou às 10 da noite e a entrada foi gratuita. O uso da energia solar já começa a beneficiar moradores da capital e principalmente de comunidades ribeirinhas do interior do Amazonas. Soluções para quem nunca teve energia elétrica e água potável em casa. E olha, o projeto também pode ser uma solução para reduzir as contas de energia, porque a ANEL anunciou um aumento que entra em vigor a partir de amanhã. Um sol escaldante. Manaus é terra de temperaturas elevadas e isso pode trazer benefícios à economia. E que tal economizar nas contas de energia? É tudo o que Dessana mais quer. Na casa dela as contas têm valores que ultrapassam 700 reais por mês. E olha que ela não tem chuveiro elétrico, ferro de passar e ainda dorme no mesmo quarto dos filhos para economizar no uso do ar-condicionado. Desde fevereiro, quando nós nos deparamos com uma conta de mais de 700 reais, nós tivemos que adotar essa prática, porque senão eu vou viver para pagar contas de energia, né? Toda noite traz os dois colchões para um quarto só, para nós economizarmos a energia. Liga só no ar-condicionado, os dois ficam deitados no chão. É até chato, né? Porque eu fico com receio de bicho, de alguma coisa. Então, eles estão expostos a isso. É, Dessana, e a Agência Nacional de Energia Elétrica já anunciou que a partir de agosto a bandeira tarifária aplicada nas contas de energia será vermelha, com acréscimo de 3 reais a cada 100 quilowatts. Segundo o Anel, o fator que determinou o acionamento da bandeira vermelha foi o aumento do custo da geração de energia elétrica. E que tal, então, investir na energia solar? Um projeto da Universidade Federal do Amazonas, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, deve ser colocado em prática nos próximos meses em todo o estado. A meta é utilizar a potencialidade solar do Amazonas para gerar energia mais barata. Nos próximos meses, será feito um mapeamento para identificar as áreas onde há maior incidência de raios solares. Depois, a energia solar será testada na própria UFAM e, em seguida, disponibilizada aos usuários. Então, a nossa meta aqui na UFAM, em parceria com outros atores nacionais, é mapear tudo isso no estado inteiro, no Amazonas inteiro, nos 62 municípios, transformar esses prédios em edifícios solares, que nada mais é do que captar a energia do sol para atender a própria universidade. E a nossa estimativa aqui é que nós podemos produzir 80 mega de energia, o que equivale a 800 mil lâmpadas de 100 watts, para quem estiver nos ouvindo e não tiver noção do que isso representa. A exemplo do que existe no campus universitário de Santa Catarina, a UFAM também deve criar um ônibus movido a energia solar, além de um barco solar para transportar alunos no interior, e pequenas fábricas de gelo, também movidas a esse tipo de energia. À noite, a energia pode ser gerada por meio de turbinas movimentadas pelas águas dos rios. Os nossos rios são grandes, com grandes vazões, e apenas a velocidade da água pode mover pequenas turbinas hidrocinéticas, que podem ser colocadas aí junto às pequenas comunidades, e talvez até mesmo nas sedes de município, de modo a gerar energia confiável 24 horas por dia. Por meio da energia solar, também é possível abastecer com água potável comunidades isoladas do interior do Amazonas. E isso já é possível com esse equipamento aqui, que consegue bombear água do rio ou de um poço artesiano, para abastecer pelo menos mil pessoas por dia. O sistema criado pelo IMPA já é utilizado em algumas comunidades aqui no estado. Você pode captar água de poço ou água de rio, né? Essa água vem, tem uma pré-filtragem para tirar graveto, areia, essas coisas, e entra no equipamento e um sistema de ultravioleta, de radiação ultravioleta, ele desintegra as bactérias. Então você tem 99,9% de confiabilidade de que esta água está potável. É uma maneira de libertar da falta de energia elétrica e de água potável as comunidades isoladas da Amazônia, e ainda os consumidores que, na capital, pagam altos valores nas contas. Ontem a movimentação foi grande no Bosque da Ciência, no Aleixo, aqui em Manaus. Isso porque o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia completou 63 anos essa semana. Nesse domingo pela manhã, o Bosque da Ciência estava assim, lotado. Crianças, adultos e idosos aproveitaram o aniversário de 63 anos do Instituto para curtir um dia com a família. A gente precisa sair, descontrair, conhecer o que o povo da Amazônia tem para nos mostrar. Além da entrada gratuita, várias atividades especiais, como troca de livros e teatro, foram realizadas ao longo do dia. A gente está fazendo, está tendo uma programação desde a quinta-feira, aqui no Bosque, desde quinta-feira, a entrada gratuita para os visitantes. Já tivemos um projeto, o Circuito da Ciência, na sexta. E sábado e domingo, recebendo a Virada Sustentável Manaus, um evento que acontece em vários pontos da cidade. Além disso, a fauna e a flora continuam sendo os principais atrativos para quem visita o bosque. Dona Neuzila veio de férias do Pará e aproveitou para conhecer o local. Muito bonito, muito interessante. Eu ainda não entrei onde está vendo as pesquisas, as demonstrações, mas muito interessante. Já a Ana Letícia veio mesmo por causa dos animais. Quero ver a preguiça, o macaco, o peixe elétrico. O Bosque da Ciência funciona de terça a domingo e fica no bairro do Coroado, zona leste de Manaus. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. O Bosque da Ciência funciona de quando está vendo as pesquisas, o pessoal do Coroado, zona leste de Manaus. O Bosque da Ciência funciona de terça a domingo. Obrigado.